Greve dos Correios. Em Pernambuco, a categoria aderiu à paralisação nacional. Todos os serviços de entrega de cartas e encomendas estão suspensos por tempo indeterminado. Os servidores dos Correios se reuniram em frente à central de cartas e encomendas no bairro do Bongi, onde o aviso foi fixado na grade, informando que o atendimento ao cliente não estava sendo realizado. A mobilização é resultado de uma assembleia realizada ontem à noite, onde ficou decidida a deflagração da greve. O motivo da greve é que os trabalhadores são contra a privatização da empresa. Também estamos na nossa data base, na nossa campanha salarial, onde o governo quer retirar tíquete e alimentação dos trabalhadores, quer retirar pai e mãe da nossa assistência médica. E ainda de acordo com o sindicato da categoria, em todo o estado, 36 bases sindicais entraram em greve. São 3.100 servidores que cruzam os braços por tempo indeterminado. E os serviços considerados essenciais, como a postagem de cartas, deixam de ser oferecidos à população. Fica suspenso o atendimento de postagem, que é onde você posta a carta, a CEDEX, nas agências. Também o serviço de tratamento e o serviço de entregas, que é nos CDDs e nos CS. Em todo o estado, existe mais de 160 agências do Correio, os trabalhadores hoje estão em greve. Seu João já está sentindo o reflexo da greve. Ele veio até os Correios para pegar 10 quilos de ração, que já chegaram do Paraná, mas nem sequer foi atendido. O aposentado teme que a encomenda se estrague. Eu tenho que levar essa mercadoria, que é a ração dos animais, pode até estragar-se aí dentro, Os trabalhadores fizeram hoje à tarde uma assembleia e decidiram manter a paralisação. A direção dos Correios disse que participou de 10 reuniões de negociação com representantes da categoria, onde foi apresentada a situação da empresa e as condições possíveis, considerando aí o prejuízo acumulado de 3 bilhões de reais. Os Correios disseram também que nenhum serviço foi suspenso.